Acabou de acabar, mais uma apresentação de cirque, hoje é o dia 5, é a quinta apresentação, a gente ainda está aqui na praça, hoje é dia 20 de março de 2015, hoje tem além desse grande evento que é o nosso espetáculo, rolou nos astros, o eclipse solar, a super rua e hoje é o equinócio de outono, então é uma convergência cósmica sem precedentes, maravilhosa, a Isabela está vindo também, porque apesar de animados, estamos cansados pra caramba, que hoje foi, mas enfim, dia 5 ainda tem mais 7, então amanhã ainda tem, no fim de semana tem, então se quiserem, estamos aqui na praça pra vocês.